Onde a gente tá indo só pra saber? Onde a gente tá indo? Then it's all the woman that I have a sin And I guess if you say so I have to fight my things and go Hit the road, Jack Don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack Don't you come back no more What you say Onde a gente tem que expulsar a chuca lá A gente queria que o senhor desse as bases da cuca Não, não, da cuca Vamos ver que as bases Tô gostando aqui Now baby listen baby Don't you quit me this way Cause I'll be back on my feet someday I don't care to do cause it's understood You got no money and you're just no good But I guess if you say so I have to fight my things and go Voltamos novamente aqui Na final de truco entre Londrina e Londrina Vamos ver o chão da ligação Você vê na entrevista O que você tá achando aqui do Rio? Não tem o que você Realmente gosto aqui E você achou do vôlei de Londrina? Muito bom, Glaucia Os dois comentários são sempre muito pertinentes Muito obrigado Não tem o que você tá achando aqui do Rio? Não tem o que você tá achando aqui do Rio? Não tem o que você tá achando aqui do Rio? Não tem o que você tá achando aqui do Rio? Não tem o que você tá achando aqui do Rio? Não tem o que você tá achando aqui do Rio? Não tem o que você tá achando aqui do Rio? Não tem o que você tá achando aqui do Rio? Não tem o que você tá achando aqui do Rio? Não tem o que você tá achando aqui do Rio? Não tem o que você tá achando aqui do Rio? Não tem o que você tá achando aqui do Rio? Não tem o que você tá achando aqui do Rio? Não tem o que você tá achando aqui do Rio? Não tem o que você tá achando aqui do Rio? Legenda Adriana Zanotto